Jogar no Novo Gassômetro é um estádio Um dos mais complicados da Argentina Eu até fiz um vídeo recente Você está acompanhando Dos 11 estádios mais temidos da América do Sul Eu coloquei o Novo Gassômetro Eu botei ele lá, por quê? Porque é uma torcida apaixonada É uma torcida que era tão apaixonada Tipo do Galo, sabe? Lembrava muito do Galo No sentido que Nunca tinha ganhado uma Libertadores Ganhou em 2014, um ano seguinte Do Galo Tinha toda essa mística O San Lorenzo não ganha Quer dizer, olha só, os cinco grandes da Argentina River, Boca, Racing, Independiente e San Lorenzo E os quatro tinham ganho O Racing já tinha ganho, o Independiente tinha ganho E o Independiente ganhou sete O Boca já tinha ganho seis, o River também ganhou Então tipo, faltava o San Lorenzo ganhar Dos cinco grandes, e eles ganharam em 2014 E foi na raça, cara, não era um futebol maravilhoso Tanto é que eu lembro muito mais do técnico Do que do time de alguns jogadores Especificamente Então, eles ganharam meio que na raça Isso lembra muito o que o Galo viveu em 2013 Finalmente ganhou uma Libertadores Então o San Lorenzo finalmente ganhou uma Libertadores em 2014 E é uma torcida apaixonada, cara Que lota o estádio O estádio Não é um dos estádios mais Com a sonoridade que atrapalha Tipo o Arogito Ou o La Bombonera Mas é um estádio que ferve É um estádio que bota pressão Então Não vai ser fácil jogar lá Não vai ser fácil jogar lá, não